Oi amiguinhos, vocês já conhecem os Tormimates? É esse aqui, esse é o leão E esse aqui, essa é a vaquinha E esse é o cachorro E essa é a ara Então galerinha, se gostou, deixa o seu like até o chininho e tchau Ah, se inscreve no canal pra ficar legal E aí